E aí pessoal, beleza? Eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês pra apresentar um personagem que eu criei que se chama Automate Fighter É um personagem que eu criei pra um jogo, que eu mesmo desenvolvi pra sistema Android Você pode tá baixando esse jogo gratuitamente no link que eu vou deixar aqui embaixo Vai lá, dá aquela força, confere o jogo, baixa no seu celular, faz um teste E ver o que eu posso fazer aí com o desenvolvimento de jogos Acompanhe meus outros vídeos aqui embaixo sobre desenvolvimento de jogos também Se você tiver interesse em tá aprendendo, tiver com alguma dúvida Se você já tá no meio desse processo de desenvolvimento de jogos e tá com alguma dúvida Pode me procurar, eu acabo ajudando você a tirar suas dúvidas Ajudando você a concluir o seu jogo se tiver faltando alguma coisa, dou uma dica Então é isso aí Eu tô passando o vídeo aqui do lado do trailer do meu jogo, o Automate Fighter Pra você estar com o querido também Sobre a ilustração que eu estou fazendo aqui, a Speed Art Eu queria comentar com vocês sobre os erros que eu cometi dela Eu cometi um erro, assim, pra mim, gravíssimo Que me deixou muito triste E por vários momentos eu quase desisti de fazer essa arte Mas eu fui e ela não tá perfeita Eu não gostei do resultado dela Mas acabei deixando ela assim mesmo O erro foi que eu acabei mesclando todas as camadas E trabalhando numa única camada Sem separar por cores Geralmente, o processo que eu faço É separar cada peça da imagem O corpo, no caso aqui a bandana O cabelo, o verde, aqui são as folhinhas A espada, o queijo, o prato Ou a garrafa lá atrás O rótulo da garrafa Cada peça desses aí Separar numa camada Pra quando eu vou estar pintando Não borrar pra camada de trás Não borrar pra cor de trás Não borrar pra outros objetos Isso facilita muito na hora de fazer pequenas sombras No contraste e iluminação também Mas aí eu acabei pensando Ah, vou fazer desse jeito mesmo Mesclando tudo pra ver o que dá Mas me deu muita raiva Me deu muito trabalho Essa é a dica pra vocês, cara Nunca mescle tudo Vai dar trabalho pra caramba Se você gostou do vídeo, cara E quiser me ajudar Deixa aquele like Compartilha o vídeo E se inscreve no canal Assim eu vou estar tendo um alcance maior E vou poder estar fazendo mais artes E mais vídeos como esse Valeu, até a próxima